IPO é um bom negócio ou não? Eu sou a Naira. Eu sou o Alex. Nós somos o Casal da Bolsa. Esse canal é para você que quer investir, economizar, mas não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como organizar e buscar os melhores investimentos. Então, fique ligado. E aí, pessoal, tudo bem? Sumimos, né? É uma correria. Voltou a ter aula, né? Então, eu volto a dar aula, meus meninos voltam a estudar. O Alex enlouquece, ficando ao lado deles, tendo aula. Mas sumimos, mas voltamos porque temos assuntos relevantes. Esperamos até este momento. Por quê? Esse ano é o ano de IPOs. Vai ter um monte delas. Então, viemos fazer um alerta a vocês. Por quê? Teve dois que nós falamos aqui para vocês, que foi a Mosaico e a... E aí, teu braço. Deu branco? Deu branco. As duas. E as duas foram um sucesso. Realmente, o IPO delas foi um sucesso. Mas, isso nem sempre acontece. É, antes disso, curta e compartilhe nosso vídeo, tá? Lembrando que não é recomendação. Então, você, se for entrar numa empresa, no IPO de uma empresa, ou normalmente, só comprar uma pequena ação, você tem que analisar os dados dessa empresa e ver se realmente ela tem uma base forte e que vai crescer no futuro. É, é bom sempre olhar porque, o que que acontece? Hoje, o mercado não tá, vamos dizer assim, que tá meio maluco. Porque, vamos supor, a gente entrou, não é uma recomendação clara, a gente entrou no IPO da Intelbras. Uma empresa aí já com muitos anos de história. E a outra que entrou no mesmo dia foi a Mosaico. Uma empresa só digital. Às vezes, você nem conhece o site, mas, o que que aconteceu? Uma empresa sólida, com bons gestores, físico, ou seja, ela subiu menos que uma só digital. Então, o mercado, ele tá tendendo um pouco mais a empresas digitais. Mas, tá meio irracional. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que olhar a estrutura da empresa. Hoje, querendo falar pra vocês, primeiro, vamos comentar de duas? Não era pra comentar essas duas, mas vamos comentar. A Wine, a Wine 2020, teve a proposta que ia sair a IPO dela. Porém, chegando perto da data, foi cancelada. Agora, tem rumores, tem boatos que está querendo voltar. A Wine é uma empresa praticamente digital também. Ela tem algumas lojas físicas, faz alguns eventos, mas o grande sucesso dela, ela tem um clube de assinatura. Você é assinante, você recebe na sua casa vinhos que são escolhidos por eles. Eles escolhem. Você preenche um perfil falando qual o seu preferido, o seu estilo, e eles escolhem pelo mundo e manda pra sua casa. Nós já fizemos um vídeo sobre a Wine. Dá uma olhada no vídeo. Dá uma olhada na estrutura da empresa, vê se te interessa. E estude. Porque quando saiu a IPO, você não ia entrando de cabeça sem analisar primeiro se vale a pena ou não. Outra que é também famosa, que está todo mundo doido, é uma que vai unir tecnologia com o agronegócio. Gente, isso no momento, pro Brasil, seria um boom. Porque nosso país consiste basicamente de agricultura. Ele exporta muito. Então, se ele conseguir desenvolver a tecnologia nessa área, tem grande potencial de crescimento. E essa empresa atende vários setores. Produtos, suporte, insumos. Então, ela vai agregar esse mercado de agronegócio por completo e juntando com o digital. É, olha, ela tem mais de 93 lojas, 19 silos, 3 plantas próprias de semente de sódio. Porque ela fornece a semente, ela ajuda o produtor a conseguir o empréstimo, o financiamento agrícola. Ela está em tudo, em todo o ramo, ela consegue ajudar o produtor agrícola. Então, e ela está trazendo a tecnologia junto. É uma empresa que tem, igual a Aleluia falou, produtos, fornecedores, soluções de financiamento, assistência técnica. Ela vai disponibilizar 138 milhões, 328 mil, 544 ações. E grande parte dessas ações são primárias. O que é isso, Alex? É, a primária é quando, por exemplo, as ações disponibilizadas vão direto para o caixa da empresa. Então, ela separa um tanto de ações e tudo que arrecadar com esse IPO vem para o caixa da empresa. E o secundário é quando algum gestor tem umas ações e disponibiliza parte delas, só que esse dinheiro vem para o bolso dele. Bolso. Então, se a empresa, a grande parte dela é primária. Ou seja, o dinheiro vai entrar para a empresa e ela vai fazer investimentos nela própria. Ou seja, crescimento, mais desenvolvimento. Os gestores são poucos que estão se fazendo delas, né? É. Então, esse é um grande diferencial quando você quer visar um IPO. É olhar se a empresa vai usar aquilo ali para investir mesmo ou está usando porque algum gestor quer vender parte da empresa. É, porque se a gente for imaginar um dos gestores principais está desfazendo da parte dele, se ele desfazesse só de um pedaço, tudo bem. Ele talvez queira só capitalizar, né? Mas se ele for desfazer do grande patrimônio dele, então a gente tem que ficar um pouco um pé atrás, né? Ver se realmente aquilo vale a pena. Porque a IPO, gente, poucas pessoas falam, mas ela é arriscada. Por quê? Ela vai entrar na bolsa de valores, vai começar a investir ali. Então, a gente não sabe como vai ser a sequência depois disso. Porque aí vai ter vários sócios, né? Pequenos sócios. Então, ela tem que trazer a informação coerente para esses sócios. Ela tem que fazer o dividendo, saber como investir o dividendo, se vai passar 90% para o sócio, se vai passar tudo, se vai ficar com pouco. Então, isso é perigoso se a empresa não souber administrar essa parte. É, e como falei, o mercado hoje está irracional. Por exemplo, vamos supor, hoje entrou a BIMOB, que é uma empresa de tecnologia. As ofertas dela foram praticamente primárias. Hoje está subindo 20%. Vamos pegar lá a Mosaico. Ela subiu em um dia. Foram 96%. A Intelbras, em dois dias, subiu 30%. Então, na verdade, acaba que você não aposta. Mesmo que não pode se falar que eu aposto, porque você tem que ver os fundamentos da empresa. Mas, acaba que o IPO é você comprar e acreditar que vai dar certo. Qual que é a diferença de ser uma aposta ou não? Por exemplo, se eu confio na empresa, eu olhei a estrutura dela. Os fundamentos. Os fundamentos. Acredito que a empresa é boa. Não é porque ela não subiu, igual a que o Alex comentou hoje. Qual que é a mesma de hoje? A BIMOB. A BIMOB. Não é porque ela não subiu 90% que eu quero vender já. Não. Se eu comprei, é porque eu confio na empresa e eu vou deixar ela quieta lá. Até o momento que eu queira desfazer. Mas, não entre no IPO pensando assim, vou comprar a ação. Ah, deve ser boa. Vou comprar a ação e quando subir 90% eu vou ir vendo. Não pense isso. Porque nem todas vai acontecer esse mesmo crescimento. Na verdade, agora é o ponto principal do vídeo. É alertar que tem que tomar cuidado com a IPO. Porque você pode, por exemplo, comprar e a ação, por ter precificado um pouco alto, na abertura das negociações, ela vem a cair. Então, é um alerta que pode acontecer isso. Não é só flores, por exemplo, os últimos todos deram certo. Mas não é só porque você vai entrar num aqui amanhã que vai dar certo também. Então, você tem que entrar consciente. Eu vou entrar porque eu acredito no fundamento da empresa e quero essa empresa. Não entre para especular, porque isso é perigoso. Exatamente. Só se você tiver um dinheiro ali para especular, né? É, lógico assim. A gente trabalha muito falando de diversificação. Por exemplo, eu com os amigos nossos, a gente fala assim, ó. Porque tem uns que quer entrar em Oi, quer entrar em outras empresas que estão em recuperação judicial. Aí a gente fala, ó, pode entrar, beleza. Mas separa um capital ali, que vamos dizer assim, é o dinheiro da pinga e não do leite. Entendeu? Então, aí esse dinheiro você pode especular. Porque é um dinheiro que vai que deu certo. Aí dá uma pancada boa. É o risco. A gente fala que é o seu capital de risco. Isso. Todo mundo pode ter um capital de risco na carteira. Guarda uma porcentagem. Em torno de 3%, né, da carteira, que é viável, tá? Então... É isso aí. Lembrando que não é recomendação. Falamos de dois IPOs que vai acontecer. E quando estiver perto de acontecer, nós vamos fazer o vídeo deles. Porque tem um que está... O pessoal está esperando muito. Que é o de agronegócio com a tecnologia... Como que é o nome da... AgroGalax. AgroGalax. É top, né? Então, aguardem esses vídeos. Tudo bem? Não se esqueça. Curta. Compartilhe. Dê seu like. Dê torto. Beijos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho